Oh Jeremias, é maravilhoso o que você e seus irmãos fizeram por nós. É, foi ideia de Jason. Não toda noiva deve ter o seu dote. Mas todo um acre de terra para cada uma de nós, não é demais? Olha, Candy, é uma coisa que você precisa saber. E aí, Zona? Aquela terra sem madeira não vale 10 por acre. Ah, elas sabem disso, Aaron. Não é nada como fogo de terra para se criar raiz. E sem árvores, a terra será boa para lavar. Oh, sem dúvida, querida. Desde que encontre um lavador de olho nessa espécie de dote, sabe? Quando a mim, se eu te dir algum dia baixar a âncora de uma vez por todas, eu vou querer mais do que um cavalo e uma raça. Oh, e o que você pretende, Clancy? Um lugar acolhedor como este. Não existe coisa mais bonita que um bar nadando em uísque. E uma bela mulher com você para me fazer companhia. Devo dizer, Clancy, que isso mais parece uma proposta. Espera um pouco, querida. Eu dizia assim, quando e talvez. Oh, não se aflige, Clancy. Também tenho meus seis, quando e talvez. Ah, eu também sou, hein, querida. E os dois estamos a salvo, é. Barney! Trope alguma coisa que dê para conversar. Vamos, vamos, querida. Matheus Mansey. Matheus Mansey, não se desce em minha vida. Roque, você precisa de ajuda. Basta você falar. Deixem que eu cuido disso, rapazes. Ainda bem que não mudou, Lott. Ainda o mesmo espírito da graciosa dama que roubou meu coração há tantos anos atrás. Oh, Matheus, por favor. Não comece. Claro que não vamos permitir que essa interrupção arruine o resto de nossas vidas. Falando em interrupções, estávamos acertando o passo quando esse seu amigo meteu o pedelho. Olha os modos, Clancy. Lott. Está bem, Matheus. Vou hospedá-lo por uma noite. Por aqui, por favor. O comprador de cidades. O comprador de cidades. Versão brasileira, AIC Sampaio. Lott. Não tem tempo de conversar com um velho amigo? Gato escaldado da água fria tem medo, Matheus. Mas não ouviu o que eu desejo, Lott? Eu já imaginava isso. Sim, desejo. Desejo uma chance para me redimir. As coisas foram bem para mim, Lott. Quando soube das tristes circunstâncias de sua vida metida numa tabernazinha neste Pantanal, eu vim o mais depressa possível. Sabe, eu tenho um plano. Um plano que transformará este bar num galácio de cristal para você. Isto pode não valer nada em São Francisco, mas aqui em Seattle é um lugar para se ir. Ouçam, se querem celebrar alguma coisa, eles vêm aqui. Bem, o que estão celebrando agora? O domingo? A generosidade de Jason Bolt. Ele trouxe cem noivas para os lenhadores. E agora ele deu a cada uma delas um acre de terra de Dott. Bem, parece que seus amigos gostam mais de Seattle do que parece. Nos reunimos a eles? Barney, vá tocando. Não, Lott, meu amor, não adianta. Parece que a curiosidade matou o gato e a celebração. Amigos, meu nome é Matheus Mansey. E a Lott contou-me o motivo da festa esta noite. Agora, se permitem, quem é Jason Bolt? É este que está aqui. Ora, Sr. Bolt. Congratulações pela generosidade. E vejamos se posso reanimar a celebração pagando pessoalmente uma rodada de bebidas. Ei, espere. Qualquer rodada aqui é paga adiantada. Oh, é claro. Pode tirar daqui. Uma gota de mil? A mais. Mais. Isso aí activities. Não há bastante dinheiro esse arco para trocar isso. Infelizmente eu não tenho uma nota menor que essa no momento. O crédito do Sr. Mansey é bom. A bebida é por conta dele. Tenho todos os meus amigos que me seguiram do mar. Vamos dar logo um jeito. Por favor preste bem atenção. Precisamos de rubais sem sujeito. Venham todos os meus amigos. Escutem mais praia, corte isso. Venham todos. Como vão ir as escrituras? São quase terminadas. De que adiantam se não há nenhuma legalização? Bem, trataremos desses detalhes quando chegar a ocasião. Mas quero ver as noivas felizes e contentes. E quero que sintam que possuíram alguma coisa. Clancel. O negócio é fogo. Oh, por favor, preste atenção e escuteja a rolar. Olá, Clancel. Ora, ora. Por essa eu não esperava. Clancel, você não costuma fazer isso fora da água. Eu estive pensando, Jason. Isso ainda vai dar encrenca. Que encrenca? Hoje, os meus modos. É, não há nada errado nisso quando eu estou num convés e não vejo nada além de água salgada. Mas qualquer dia desses vou ter que me estabelecer em terra. E preciso ter modos de um almirante. Como o Matheus Mastres? Ah, ao diabo com ele e sua interferência. O que foi que ele fez a você? Ele pensa no que poderá ser feito com Lott. Bem, até agora ele não conseguiu muita coisa com ela. Eu não tenho a mínima ideia do que está falando, rapaz. E do que você está falando, Clancel? Ah... Milote, suponho. Ah, Clancel. Clancel, se fala certo sobre acertar o chapéu no cabide, Meus irmãos e eu podemos ajudar no polimento. Não, não é que eu precise de muitos pegões. Estão entendendo? Eu só quero uma politinha aqui e ali. Só isso. Volte! Que diabo está fazendo tudo? Número um! Esta é a parte do salão onde deve dar menos atenção. Muito bem, Clancel, está pronto. Tudo com vocês. Ai, ai, ai. Clancel, você nunca tomou banho antes, hein? Já tomei, pirata, muitas vezes, ouviu? Já peguei cada tempestade no complexo que você nunca imaginou. Vai tomar mais uma. Vamos, entra aí. Pode pôr um pouquinho de sal aí. Vamos lá. Ah, Clancel, Candy e Beat disseram que estaria tudo pronto para você quando voltasse ao seu navio. Ótimo. E não esqueça as flores e o candelado. Ou esquecer o fermento do bolo. Ah, Jason, você tem certeza é que eu quem devo levar as escrituras para as noivas? De você não se importa, Clancel. Oh, eu não me importo, mas lote, talvez. Sabe, eu serei uma visão tentadora para aquelas noivinhas todas. Bem, cavalheiro, se os senhores me permitem, eu vou a caminho da conquista. Oh, eu não me importo. Ah, eu não, que não! Lá se vai, meu terno. Pro diabo! O que me diz isso? Eu estou tranquilo quanto ao meu terno, mas não com relação ao clandestino. Uma boa noite ao senhor, Sr. Presidente. Quem foi que morreu? Nunca vi um homem a caminho de um jantar à luz de velas. Sim, com tantas facas e gastos, o negócio é mesmo comer. Ah, Kindi, você acha que Clancy saberá como usar cada um? Sabe, ficarei satisfeita se ele não tentar usar todos ao mesmo tempo. Oh, Deus abençoe seus coraçãozinhos pelo trabalho que tiveram comigo. Bem, se isso não atrair a lote, nada poderá atraí-la. Você está muito simpático. Oh! É mesmo? Prontinho para o enterro! Bibi! Oh, capitão, nunca pensei que precisasse de uma desculpa antes, mas creio que tem uma boa agora. Gostaria de um bom gole, não é? Oh, oh, sim, vou lhe servir um copo de bovinho. Oh, sai de mim, tentação. O que foi que disse? Prometi a Jason Wolfe que não haveria nem bebedeira, nem arroto, nem outros excessos. Ah, isso sim. Mas vou lhe dizer uma coisa, querida. Este é o mais famigerado, sujo, podre, nojento modo de... Capitão! Não sei o que dizer, querida. Dizem-se enquanto eu experimento uma certa dificuldade em escolher frase adequada para uma certa ocasião. Não sabia disso, não? Não sei o que dizer, querida. Não sei o que dizer, querida. Não sei o que dizer, querida. Não sei o que deu. Quem é especializada? As noivas, uma e todas Vou para lá entregar-lhes a escritura de Jason Só passei aqui para apanhar uma garrafa, se elas quiserem celebrar Gostaria de ir com você Ou quem sabe Fica para outra vez Minha noite já está tomada Um brinde da Bela Carlota, minha rainha do grande noroeste Matheus, dez anos atrás você me disse a minha rainha de São Francisco Até eu abrir falência Depois não consegui encontrá-lo Eu sei, seu salão afundou e você e eu afundamos no negócio Mas senti saudades, Lotte, desesperadas Não sei se não será possível fazer as pazes, mas eu gostaria de tentar Você andou se arranjando muito bem sem mim Você fala da nota de mil? Um pequeno pedaço de papel sem valor, a não ser que me ajude a recuperar você Dê-nos mais uma chance, Lotte Oh, Matheus, não Em pouco tempo você estará à procura de outro pote de ouro aos pés de outro arco-íris Este é meu último arco-íris, bem aqui E vou provar a você Quanto acha que vale este salão assim como está? Oh, Matheus, não fale de dinheiro Não, 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 vamos, diga-me Eu não sei Trezentos dólares mais o estoque Uhum Talvez isso a convença de que vou me estabelecer aqui e com você Trezentos dólares pela sociedade é mais do que vale Não se convence de minhas boas intenções Sócios Sócios Talvez isso a convença de minhas boas Um brilho, minha querida, a nós. 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 Um brilho, minha querida. Um brilho, minha querida, a nós. Uma brilho, minha querida, a nós. Uma brilho, minha querida, a nós. Bem, vejam deste modo. Um homem, de certa idade, que finalmente recobre o juízo e percebe que se separou da única mulher que poderia completar-lhe a vida. E quando a encontra após longa busca e percebe que essa mulher não mais confia nele e tem que provar a ela, provar que deseja se estabelecer e criar raízes. O que tentou fazer comprando terra dos amigos da mulher para se tornar parte da comunidade, parte da vida dela. Desculpem, eu não pretendia me estender assim. Eu não sei. Não tomamos decisões desse tipo sem antes consultar a Lott. Bem, Lott foi fazer compras e agora que eu sou seu sócio no salão, ela tem mais tempo livre. Kendi, se Lott o aceitou como sócio do bar, eu... Acho que não faz mal, Kendi. Os irmãos bons, creio que devemos falar com eles. Façamos uma coisa, vocês terão tempo para pensar. Teremos? E pago-lhe 5 dólares cada por uma opção de venda, supondo que deseja vender, é claro. Eu acinto. Oh, novamente obrigada, senhora Manta, e seremos eternamente graças. O que está vendo, que movimento é esse? Oh, senhora Manta, ele gosta, Lott. Estamos contentes por você. Vamos, Biddy. Lott, meu amor. Que bom ter voltado. Oh, pronto, deixe-me ajudá-la com isso. Eu senti sua falta hoje cedo. Não sei como. Você me mandou sair tão cedo. E depois não teve dificuldades em arranjar companhia. Oh, adoráveis senhoras. Para você, todas são. Eu já lhe disse que mudei, Lott. Por que motivo não confia mais em mim? Quisera confiar. Oh, como eu queria. Mas não há base para isso. Não há base para isso? Mas não lhe trouxe uma nota de mil? E meus planos para o Palácio de Cristal? Meu sonho de torná-la rainha do grande Noroeste. E minha fé em investir dinheiro nisso. Lavei corpos e esfreguei chão. O que mais pode um homem fazer para satisfazê-la? Matheus. Às vezes. Às vezes o quê? Bem... Não se zangue comigo, mas... Por que as noivas estavam aqui? E por que saíram tão contentes? Ficaram felizes em saber que sua terra vale o dobro do que pensaram. Isso não é motivo suficiente? De que está falando? Bem, Lott, há um outro presente que lhe trouxe. Mas queria dizer-lhe sobre circunstâncias mais românticas. Sabe, eu fui muito feliz por saber que existem planos para fazer de Seattle a capital territorial do Noroeste. Seattle a capital? Será anunciado no próximo mês. Bem, o que há? Se é verdade... Eu não sei se você veio por minha causa ou... Por causa do meu salão. Oh, Lott. Se fosse apenas pelo salão, eu teria construído um do outro lado da rua. Você sabe disso. Oh, Matheus. Preciso pensar. Sabe, Jason, é como descer a colina. Quanto mais a gente quer parar, mais rápido vai. E a gente sabe que vai dar de cara na terra. Não se mantiver o equilíbrio. Bem, suponho que é mais dizer que fazer. Especialmente com relação a Matheus Mansey. Toda vez que ele entra em minha vida, eu derreto. Lottie, você parece uma das noivas. É, parece o mesmo, não. Sempre correm para mim a pedir conselhos e eu sempre recorro a você para conselhos. Onde vai, Jason? Vamos, Lottie. Eu vou lhe mostrar a gente. Olhe bem para isso. O Crepúsculo é uma bela hora. Tão tranquilo. Meio triste. Olá, desculpe, Lottie. Acabo de comprar esse catálogo feminino no armazém do Bem. Todas essas moças ficam imaginando o que fazer com os 20 dólares que o Sr. Mansey vai nos dar. Bem, não é meu, Sr. Mansey. E de que 20 dólares estão falando? Oh, você não sabe. O Sr. Mansey vai dar a cada uma das noivas 20 dólares por aquele acre de terra. E isso é mais do que o dobro do que vale. Se Seattle se tornar capital, a terra valerá mais que 20 dólares, o acre. Bibi, foram iludidas. Bote, meu amor. Os senhores nos dão licença? O bar está temporariamente fechado. Sr. Mansey? Você me deixou suspirando por aqui como uma adolescente. A culpa foi minha, mas você foi longe demais. Enganou meus amigos, todas as adoráveis senhoras. Mas, Carvota, tudo o que fiz foi comprar-lhes a terra pelo ouro. Uma pinóia que foi. Sabia que Seattle ia ser capital antes de chegar aqui e comprou o preço de banana. Comprei. Sim, comprou. Sim, comprei. Vem um brinde a isso. Não com a minha bebida, isso não. Nossa bebida. Lembre-se de que sou sócio do seu Palácio de Cristal. Saia da minha vida e do meu salão para sempre. Não é sócio nenhum. Ou não, assinamos um contato e de acordo ainda vou lhe pagar mais 300 dólares logo que trocar isso. Guárdia, eu compro a parte. É possível também. Agora que sabemos que Seattle vai ser capital, eu diria que minha parte nesse negócio vale agora uns mil dólares. E já que você tem 300 dólares nessa pequena nota de mil, terá apenas que entrar com mais 700 dólares. Em dinheiro. Aaron, como é que você vem até aqui para me dizer que preciso emprestar dinheiro a Lott? Sabe que mal posso cobrir a folha de pagamento? Eu não sabia disso e não sabia que ela já tinha vindo aqui pedir-lhe dinheiro. Bem, agora já sabe. Se tivéssemos dinheiro, emprestaria a ela no segundo. Mas e você, Aaron? Estou tão preocupado com Lott quanto você. E além disso, Nancy deixou a metade da cidade pensando que Seattle será a próxima capital territorial. E você e eu sabemos que não é verdade. Pois se está interessado, faça uma vaquinha e ajude-a. Ora, escuta aqui gente, eu não sei que eu vi ele desse jeito. Mas que alguém te goste de eu vou ter. E além disso, nada teria acontecido se você não me gastou em braço. Não empresto nem estou emprestado. E ele disse que estou falido. Que disse? Falido. Estou falido. Ora, por que não me disse isso antes? Você podia rir de mim. Não, não. Desculpe, Aaron. Peço desculpas. Se tivesse o dinheiro em mão, seria trocado a nota de mil de Manson. Na primeira noite em que chegou, eu teria mandado de volta. Joshua, Jeremias. Jeremias. Pegue aquele cavalo e traga aqui. Ande. Bem, Joshua. Leve esse recado ao Sr. Alexander no banco de Olímpia. E logo que fizer isso, você volta aqui, ouviu? Espera aí, Diego. O que devo fazer? Monte o cavalo e vá. Rápido. Não se preocupe, Aaron. Creio que temos uma saída. Pense numa para eu voltar a Seattle. Seu irmão acaba de levar meu cavalo. Sr. Mano, sete mil dólares. Ah, eu estou certo que isso manteria o seu amigo, o Sr. Mano, sei, jantando a luz de vela por muito tempo. Não faz mal, criança. E se você não tem, eu compreendo. Mas nem os voos, nem eram o tempo. Não. Mas eu ainda tenho um grande trunfo na mão. Bem ao gosto, Sr. Mano, sei. Com licença, querida. Sr. Mano, sei. Muito bem, Sr. Tubarão Devorador de Mulheres. Agora você vai pedir água. Se tem negócios comigo, meu bom homem, vamos concluí-lo o mais depressa possível. Exatamente. Exatamente isso, cuia. É muito bom. É assim que quero. Hã? Eu até agora na minha vida só briguei pela loja. Mas agora eu vou brigar por mim mesmo, viu? Eu até agora na minha vida só briguei pela loja. Ele ainda não se matou, loja. Não, graças a você. Ah, com quem me bateu? Uma carroça, uma soleira e uma árvore. Bem, acredite, acredite, Lott. Sem isso, ele não teria uma chance. Mas que belo quadro, o gladiador e sua heroína. Matheus Manseis Clancy fez mais por mim nos últimos minutos que você numa vida em beirinha. Então, talvez possa fazer algo mais. Ainda quero vender a minha parte neste salão. Se eu tivesse 700 dólares, faria isso já. Tá, falar é fácil, capitão. Não custa. Está dizendo que não foi sério? Estou dizendo que se fala sério. Tem um navio ali que vale 600 dólares e ficaria me devendo 100. Oh, seu patrinho. Meu navio vale 800 dólares. Se é, tem valor. Muito bem, capitão. Aceitaremos a sua palavra. Ali, tome. Agora, o senhor assina aqui e o negócio entre Lott e eu será desfeita. Leia antes. Não serei enganado, querida. Veja, isto é como assinar uma segunda hipoteca. E esclarece tudo. Pode ficar com o meu quadro. Está bem, assinar uma segunda hipoteca é assim como... E agora eu vou morar no meu navio. É, boa viagem ao senhor também. É como fazer um empréstimo. Assinar uma segunda hipoteca é como... Navio, ele disse? Ele disse. Navio dele. Isso não aconteceria se eu estivesse em meu navio. Não aconteceria se tivesse lido o papel que assinou. Se tivesse lido o papel que assinou. E nada disso teria acontecido se em primeiro lugar Volte não tivesse... Aaron, eu disse que não queria mais ouvir Fih, está claro? Não me dê suas ordens, Volte. Por aqui, senhora. Jeremias, isso é reunião de negócios, não é lugar para as senhoras. Aaron. Lott, peço desculpas. Desculpe-se ao meu irmão também por dizer que quem pode, não pode convidar a sua própria casa. Ai, eu não... Não faz mal, Jeremias, não faz mal. As moças podem vir se quiserem. Bem, não. Eu creio que elas é que vão falar, Chase. É sobre a... O segundo acordo que fizeram com o senhor Mance. Com licença, eu vou apanhar mais lenha. Bem. De que acordo Jeremias estava falando? Bem. Como todos sabem, Falamos com o senhor Mance e exigimos que nos diferençasse do contrato original. Bem, ele compreendeu o que sentíamos. E... Quem disse? Quem que acha, o melhor é eu falar. Bem, quando o senhor Mance explicou-nos a cláusula... Cordeiros para o sacrifício. É duplo. Oh, não. De modo algum, capitão Clancy. Sabe é o princípio da coisa. Ora, não nos importa quanto devemos a ele. Estão pagando ao senhor Mance. Para recuperarem sua terra? Com licença. Poderia me dizer onde é a cabana do senhor Bolton? Você não sabe o que está pedindo. Meu nome é Del e sou de Águas Claras. Com aglimentação? Sim. Não, quanto mais, melhor. Pode me seguir, por aqui. Você está completamente errado. Mas eu já falei, meu Deus. Que entender? Com licença, eu sou Del e de Águas Claras. Mas eu sou Del e de Águas Claras. Mas vocês estavam todos na derrubada. Senhor Bolton! O que quer? Bem, meu nome é Del e sou de Águas Claras. Muito bem, você é Del e de Águas Claras. Ah, e você queria que eu me disse os acres de terra? É, queria é o termo. Aaron. Aaron, mais devagar. O senhor Del e talvez seja exatamente o que precisamos. O senhor Del efe. Oh, mas que belo dia! Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia, senhoras e senhores! Muito bem! Parabéns pelas novas ordens, senhor Marseille! Muito bem! Vamos logo com isso! Viemos e falamos sobre o contrato de embarque! Bom, de acordo com o contrato... Bem, receio que seu contrato seja com o senhor Clancy, mas não comigo! Ainda bem que pensa sim, senhor Marseille! Sabíamos que o capitão Clancy não soltaria o anzol, mas não tínhamos certeza a seu respeito! Soltar o anzol? Com o teatro se tornando centro-governo territorial, precisaremos de toda a nossa produção aqui! Oh, sim! Sem ouvir boatos a esse respeito, mas... Não, 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 senhor Marseille! Não são boatos! Sabe disso tão bem quanto o nosso! Sim, não é boatos que o Big Outside é o melhor porto de águas profundas da costa oeste dos Estados Unidos! É um fato, senhor Marseille! É um fato que nosso governo está tratando disso! Ora, teremos o portão de entrada para o comércio de peles do Alasca, para os tesouros exóticos do Oriente! Mas quero dar-lhes parabéns, senhor Marseille! Por devolver a terra as nossas tão baratas! Ora, dentro de um ano ou seis meses, a terra estará servida não por acres, mas por centímetros quadrados! Obrigado, senhor Marseille! Obrigado, senhor Marseille, por nos dispensar dos contratos! Passar bem! Obrigado! Mais um ponto à esquerda, Charlie! As calçadas deverão ser bem largas! Calçadas, é? Você acha que para um trânsito desse, deve haver ruas? Claro! Assim que fizermos o calçamento, a rua será muito perigosa para os passantes! Ei, Charlie! Marque mais uma estaca para outro lampião! Lampião de rua também? É, cada cinco metros! Desde o cárter ao edifício da administração! Que edifício da administração? Ficará bem em frente àquela praça! Fará aquela montanha parecer um formigueiro! Os planos são para um edifício de quatro andares! E no alto uma bela cúpula! Como em Washington! Disse cúpula! Ora, não é estranho que tenham mantido o segredo desses planos por tanto tempo! Os espertos sabiam disso! Sabem! Estou apenas esperando que os especuladores de terra cheguem de Chicago ou Kansas City! Não me surpreenderia se pagassem 100 dólares por Acre! Quatro andares e no alto deles uma cúpula! Vamos, Charlie! Ande logo com isso! Ainda temos mais três ruas! Tchau! 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 Sim, eu vou assinar. Vamos, senhora, subam. Senhor Marcei, tenho boas notícias. Tenho boas notícias para todos. Senhor Marcei, eu troco. Arranjei um empréstimo no banco de Olímpia. Jorge, ora para que continuarem levando os juros? Senhoras e senhores, 10 dólares cada uma, 10 dólares cada uma. Podem subir e assinar aqui. Senhoras e senhores, 10 dólares cada uma. Agora que trocou sua nota de mil dólares, me deve quatro dólares e dez centavos por uma rodada. Mas Lott, querido, me viu investir a minha última notinha. Mas pode confiar em mim. Ainda tenho oitocentos dólares no valor do navio. Vamos, Jason. Recolhe as velhas. Não, senhor Marcei, não é o dono do navio. Trocou o chá nos offline para a sociedade na casa de Lott, lembra-se? Sim. E não é mais sócio. Mas é claro que sou. Não, fizemos um acordo para 300 dólares em dinheiro. Você trocou sua nota, não tenho dinheiro, então não há acordo. Está bem, capitão, pode ficar com o seu navio. E fique com o seu salão, Lott. Ainda posso comerciar isto em Olímpia por bastante dinheiro para construir o meu palácio de cristal. Não creio que possa, mas... Uma boa mentira merece outra. Você veio à cidade e regou tão bem as sementes para crescerem que cresceram. Cresceram tanto que você se perdeu. Mas você disse que... O agrimensor disse... A cúpula do edifício... Oh, sim, o que o se... O senhor deve, hein? Obrigado pela ajuda. Agora pode voltar ao trabalho e dividir aqueles 100 acres. Sem capital territorial. Sem valor. Nenhum. Oh, não, senhor. E duas rodadas de bebidas. Uma pelos bons tempos. E a outra? Para desejar-lhe boa viagem fora de Seattle. Oh, olhe para mim como sempre. Entre o diabo... E o profundo mar azul. Oh, Lennon. Todos meus amigos... E me ouço mais... Derrubar... Derrubar aquele sujeito... Oh, espere, mulher... E tire-se olhar desses olhos... Lembre-se que eu só disse... Sim, quando... E talvez... O que é isso? Você está pensando que nossos contratos... O que impedem de sentar em pé aqui na terra? Contratos o impedem de sentar em pé na terra. Está vendo, querida? Tem um contrato a cumprir também. Clarice, lembre-se... Clarice... Lembre-se que você tem um contrato para sair com o amarelo. Mas não é mal perder para o mar. Ah, querida, que grande coração. Jamais será... Se quando vou, talvez, com ninguém mais. Oh, Barney! Ataque aí o Afonca! Vamos! Oh, não, Barney! Oh, não! Oh, não, Barney!